No avesso, Maxwell Poxa, eu tô vendo agora Eu vi agora por isso que tá toda suja aqui É pra que, ó, hein? Desodorante É desodorante Os helicórdias, eu vou trocar, peraí Amores, vou até sentar Que eu preciso falar um assunto muito sério pra vocês Que inclusive ontem isso me deixou até inquieto Eu cheguei era 3 horas da madrugada E queria falar com vocês Porque vocês sabem o quanto que eu sou transparente aqui O quanto que eu falo as coisas Às vezes eu falo até o que eu não penso Mas o importante é que eu falo com verdade Falo com sinceridade E mais uma vez Muita gente tá me deixando triste Com alguns comentários que eu venho vendo Mais uma vez Porque isso aconteceu na casa do Zé E aconteceu agora quando eu tava na fazenda do Marrone Lá com o Rafa e com o Maxwellzinho E com alguns amigos meus Que comecei a escurembar todo mundo que tava em minha volta Sabe o que é mais engraçado, gente? É porque eu sempre tive muito mais motivos De ser sombra do que ser luz Por que eu falo isso? Porque a todo momento Eu era atacado de alguma forma A todo momento Eu sempre fui muito subestimado A todo momento Eu era o gigolô Era o marido do Carlinhos Que era Que ele me bancava Que isso nunca aconteceu Porque a gente sempre dividia as nossas contas Batalhou pelas nossas coisas juntos Aí dizia Que eu era sustentado Que eu era gigolô Que eu não fazia nada Que eu tinha um corpinho Um rostinho bonito E hoje agora Com tudo que tá acontecendo Nas nossas vidas Hoje eu sou a pessoa que abandona a família Hoje eu sou a pessoa que abandona o meu marido Que prefere estar com os meus amigos Do que estar com a minha família Com o meu marido Vocês estão falando O que é que vocês têm na cabeça? É bosta? Vocês estão ficando doida? Doente? Porque se vocês estão adoecendo A doença sozinhas É problema de vocês Não traga as frustrações de vocês As dores Os relacionamentos que não deram certo Pra minha vida Porque eu sou casado com o meu marido Carlinhos Graças a Deus Eu casei com uma pessoa só Até porque não tinha cabeça Pra casar com dez pessoas Ou milhares ao mesmo tempo Isso pra mim É tudo Menos ser fã Isso pra mim pode ser tudo Menos ser fã Isso é coisa de gente doente De gente má De gente que não tem o que fazer Que fica me perturbando Principalmente Perturbando todo mundo Que tá à minha volta Atrapalhando o meu trabalho Porque essas pessoas Não querem mais filmar comigo Não querem nem me mostrar Nos stories Porque vocês ficam Esculhambando todo mundo Ficam falando mal de todo mundo Como é que alguém Vai querer ser atacado Se não tem psicológico pra isso? E principalmente Que ninguém fez nada Vocês não viram nada Até que vocês provam o contrário Eu sou um cara íntegro Que tem um caráter Que eu honro as calças Que eu visto Se você trai o seu marido Ou se você trai a sua esposa É problema teu Não meu Se você não consegue Viajar a trabalho Pra ganhar o dinheiro Pra colocar comida Dentro de casa Pra pagar as contas E só ficar na putaria Na raparigagem É problema teu Se tu não consegue Estar se relacionando Com pessoas Porque só pensa na safadeza Na putaria Em paquerar É problema teu Porque eu não sou assim Tá? Qual foi uma coisa Que vocês souberam minha Pelo amor de Deus Vai desenterra aí Dos quintos dos infernos Algum podre meu Alguma coisa Que vocês já souberam de mim Nessa vida Respeite a mim Respeite ao meu marido Respeite ao nosso casamento De uma vez por todas Vocês estão adoecendo E vocês não tem o direito De fazer isso comigo Nem com as pessoas Que estão em minha volta Quantas vezes o Carlinhos viajou? Quantas vezes o Carlinhos viajava? Pra construir tudo Que ele construiu hoje Quantas vezes o Carlinhos viajou Pra vocês me atacarem E dizerem Olha o Gigolô Tá aí esperando em casa Viver a vida boa Viver a vida de mordomia Sendo que vocês nunca me viram Fazendo esse tipo de coisa Nunca me viram no oba-oba Sempre batalhando Correndo atrás Pra construir o meu nome Construir a minha carreira Independente de qualquer coisa Para de ser doente Para de maluquice Tá sendo um saco isso A Adriana Bombon Tava lá comigo Chamando a mulher de cafetona Escolhambando a mulher de bruxa De má A mulher que tem Uma das histórias mais lindas Que eu já conheci na vida Não merece estar ouvindo isso De pessoas doentes Ninguém merece ouvir Esse tipo de coisa Eu não mereço Porque a partir do momento Que vocês escolhamos As pessoas que estão Em minha volta Vocês estão desconfiando Do meu caráter Vocês estão Desconfiando Da minha pessoa E esse problema Não é meu não É problema de vocês Se tem as suas frustrações Se não sabe respeitar Quem você ama Vai ser assim Eu vou expor Essa aqui é o satanás da peste Essa fake aqui Viera Helena Essa mulher come meu juízo Come o juízo do Carlinhos O Carlinhos não pode viajar Já atacar Dizer que o Carlinhos Está me traindo Eu não posso viajar Que ela diz Que eu estou traindo o Carlinhos Essa satanás aqui da peste Essa aqui que já faz Mais de 10 fakes Mandou para o marido Da bombom Tua mulher está dando cobertura Para o Lucas Guimarães Trair o Carlinhos Maia Ela vai se queimar Nacionalmente Os fãs de Carlinhos Estão com ódio Fala para ela se cuidar Olha o que ele responde Tá louca? Que ideia é essa? A índole da Adriana Não é essa não Ela simplesmente está participando De um mesmo reality Com o Lucas E pelo que ela me fala O Lucas é um ser humano De muita integridade E honestidade Quem não tem isso Vai para puta que pariu Todas as vezes que eu vou Para Goiânia Eu vou a trabalho Tá? Porque o Rafa fecha O Rafa Eduardo O mesmo A mesma pessoa que vocês falaram Que estava botando os machos Para mim em Goiânia Por isso que eu tenho que estar Em Goiânia E isso, aquilo, outro É a mesma pessoa Que está me ajudando A fazer o boteco lá Tá? Eu estava com o Rafa Porque eu estava fechando Com ele as atrações Lá de Goiânia Que só de Goiânia Vai ser três atrações de lá Agora não Se eu não levantar Essa bunda do sofá Da cama Nada disso vai acontecer não Porque Deus dá saúde E disposição Para a gente correr atrás De nossas trações Tá vendo o Maxwellzinho? Ele vai comigo Porque o Rafa Ama muito o Maxwellzinho E fecha muito trabalho Para ele também É porque o Maxwellzinho É meu amigo coiteiro Que está comigo Ajeitando os machos não O Maxwellzinho é solteiro Ele pode transar Com quem ele quiser Ficar com quem ele quiser Só que eu sou casado E tem um bando De gente casada também Que não respeita Mas eu além de ser casado Principalmente Eu tenho caráter Quem não tem caráter Vai Olha Vai para Porque o meu é de sobra Se você quiser eu lhe dou A partir de agora Vai ser assim Escreveu Não leu O palco meu Quem vai falar o que quer Agora vai ouvir O que não quer E eu vou expor Se os feitos Ficam com medo Do meu juiz Agora a gente O nosso time de amor Aqui O exército do amor Dos gerações Vai comer o juiz de vocês Aí vamos ver Se vocês aguentam Porque vocês não tem noção Da força desse povo aqui A força do bem A força do amor Que nunca vai se comparar Ao mal E graças a Deus Meu Pai do céu Obrigado Porque diante De tantas situações Diante de tantas aprovações Que o Senhor me colocou Eu poderia ser uma pessoa Muito ruim Uma pessoa muito cruel Uma pessoa amargurada Frustrada Mas eu escolhi ser luz E quem é sombra Vá Vá Pra bem longe de mim Porque eu tô aqui Pra clarear E pra iluminar A vida das pessoas Não confunda Minha simpatia Com burrice Com tolice De burro De tolo Eu não tenho nada Se tem alguém Que a cada dia Deus tá fazendo Mais esperto Abrindo o olho Pra tudo que tá Em minha volta Sou eu Viu Então me respeitem A partir de agora Respira Inspira Toma água Porque é muito Difícil ver você assim Viu Vai Toma uma aguinha aqui Inspira Mas também não aprendemos A ser besta não Deixa o povo Montar isso Não Deus não quer Não Gente burro Tem que falar mesmo Mas inspira Toma água E aspira tudo que é ruim Não é aspira não Inspira Aspira é do sofá Aspirador de pó Ah esqueci Bebo água Amiga é raro Me ver assim Mas é preciso É preciso É preciso falar a verdade Porque minha gente Eu não vou Eu não vou mais agora Me calar de nada não Não me calo Respira Bebe água Voltou Não me calo Porque se a gente cala A gente adoece Não adoeça não Fala o que você pensa mesmo Tô expondo E vou expor Agora mesmo Ache ruim quem quiser Fala o que quer Vai ouvir também O que não quer E outra coisa O meu negócio É só bloquear vocês Vocês tem que criar Conto do Instagram Tem que ter muita Olha menino Tem que ter muita paciência Eu fico me questionando Essas pessoas não tem o que fazer não E tá vendo que eu não vou ficar Criando conta Passar o dia todinho Você fez o que na vida Papai do céu vai chegar lá em cima Perguntar O que você fez na vida Ah então O que eu fiz foi criar fake Pra estar escolhambando E falando do mal do povo Ô meu amor Você deu valor Pelo amor de Deus A nossa vida é uma só Se valoriza Perca tempo com isso não Fia de Deus Mas eu vou estar aqui Expondo você Porque o meu trabalho É só de bloquear Já o seu É criar esses perfis falsos E ainda mais Criar vários Instagram Eu sei que paciência é essa Porque uma pessoa dessa Tá amargurada E viver amargurada Sem transar Misericórdia Transa horrores Comprou minha filha Pois vai ser esse carrão Comprou minha filha